DJ e o Wizard, um pro show das Américas Se quiser tocar tosas, ou quiser tocar escudo NPSS lançou mais um, caralho, filha da p... Vem com DJ e o NPSS, ele é mó piranha Vem com DJ e o Wizard, ele é mó piranha Ele te mata, saca, saca, sem nem ter preocupação Ele te mata, saca, 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 saca Sem nem ter preocupação Ele te mata, saca, 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 saca Depois do bailão, você vai ir pra minha TV Soca, 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 soca Eu te mata, saca, 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 saca Sem nem ter preocupação Ele te mata, saca, 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 saca Sem nem ter preocupação Ele te mata, saka, 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 saka Saka, 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 s O CITURO O CITURO Que nem te mata, saca, 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 saca. Que nem te preocupa se... Quem rei eu diz a roupa, xô, que se a querer? Se quiser faltar, nós não quis as roupas. Não é que se nós sou mais. Caralho, vida. Obrigado.